Para na saída de uma cintura de um grande grande, agora o porto de trânsito está na época, esse é o porto de trânsito, pode até voltar um pouquinho, e o mesmo dele, principalmente nessa saída de um grande... Até uma parte... ... 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 Obrigado.